Olá, quarto ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, olha, a gente tá se encontrando hoje pra falar um pouco sobre um assunto que ultimamente a gente já falou, mas que é tão importante que é interessante que a gente fale também aqui nessa aula, né? E que assunto é esse? É sobre os idosos. Os idosos, né, que são essas pessoas maduras, as mais maduras das nossas famílias, das nossas vizinhanças, são as pessoas que têm mais conhecimento em todos os grupos sociais, né? Os idosos são aquelas pessoas mais sábias que a gente conhece. Por que, professora? Porque eles já viveram mais, eles tiveram experiências que a gente não pode viver, né? Devido ao tempo de vida que eles têm, eles tiveram muita experiência, então eles têm muito a ensinar. Eles também estão mais cansados do que nós, né, devido a tanto tempo que eles já passaram lutando, trabalhando, né, vivendo, aprendendo. Então, esse conjunto de experiências, né, e o modo como o nosso corpo vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele também permite que a gente possa envelhecer e isso faz parte da vida, né? São pessoas também que ainda têm o que aprender, porque enquanto a gente tá vivo, a gente ainda tem o que aprender, né? E isso é o que dá graça pra nossa vida, essa é a alegria da nossa vida. É saber que ela nunca se esgota, que sempre tem algo novo pra gente conhecer, sempre. A gente nunca deve achar que sabe tudo, porque nós somos limitados e a vida é algo tão grande e tão vasto, e tem tanto pra gente viver, o mundo é tão grande, tem tanto, né? Eu não acredito, né, pode até existir alguém que tenha passado por todos os países, mas não existe pessoa no mundo que possa dizer que sabe de tudo, que já conheceu tudo, não existe. Sempre vai haver algo novo, sempre vai haver algo novo pra gente aprender. Os nossos olhos precisam estar abertos pra isso, certo? Então, pega a sua pochila, que eu imagino que você já deve ter pegado, e coloca na página 17 pra acompanhar a leitura desse textozinho comigo, certo? O nome desse texto é exatamente esse que eu coloquei aí na tela pra vocês. Os idosos, né? Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo. Já ter passado por várias experiências e testemunhado em inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única de recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de registrar seu modo de vida, sua história. Pronto, gente. Olha, existe um aspecto da história que é muito falado, né? Que se chama tradição oral. A tradição oral, ela é usada na teologia, na filosofia, na história, né? E assim, ela é muito importante, né? Também, existem vários tipos de documentos, vários tipos de objetos que são usados, né? Para que possa ser feito um estudo da história, né? E a gente já viu em outras aulas, né? E hoje eu quero relembrar a vocês que é importante, é necessário estudar o passado para que a gente possa entender o presente, né? Porque existem coisas que acontecem hoje devido a outras coisas, outros fatos, né? Decisões que foram tomadas no passado, atitudes que foram assumidas no passado, coisas que foram feitas no passado e que estão refletindo no agora, né? Então, por isso é importante estudar o passado, para que a gente possa entender a realidade que a gente vive hoje, as coisas que acontecem hoje, né? A origem de onde vieram certas coisas, de onde surgiram certas palavras, certos ditados, né? Então, existem coisas que são passadas, existem coisas que ficam registradas em documentos, né? Como é o caso das pinturas rupestres, que a gente viu na aula passada, né? As pinturas rupestres, né? Para quem não... Talvez não possa não lembrar, As pinturas rupestres são aquelas pinturas feitas em cavernas, né? E são tidas como documentos, a gente pode dizer assim, que são documentos arqueológicos, né? Que são pinturas feitas nas cavernas, né? Na época das cavernas, como é mais conhecida. E esses lugares onde se encontram esses fósseis, pinturas rupestres, né? Geralmente a gente chama de sítios arqueológicos, são lugares que são... Onde se encontram esses objetos arqueológicos, esses bem antigos, para que possam ser estudados, e eles ajudam no estudo daquele local também. Então, existem os objetos, os documentos arqueológicos, existem coisas que puderam ficar registradas, né? Mas existem coisas que ficaram registradas apenas na tradição oral. O que é mesmo essa tradição oral, professora? A tradição oral, gente, é aquele conhecimento que foi passado de geração para geração, oralmente, quer dizer, falada, né? Oral é tudo aquilo que se refere à boca. Então, foi passada de geração para geração, falada, né? Os idosos, geralmente, né? As famílias mais antigas, elas... As crianças, né? E os filhos, né? Os netos e os filhos, eles se reuniam. A maioria das vezes, as crianças e os jovens. Eles se reuniam em volta dos idosos, e aí esses idosos iam contar para eles as histórias que eles tinham vivido no passado, né? As histórias que eles conheciam. E dessa forma, ia se tendo essa... Ia se criando, ia se formando essa tradição oral, né? Que é uma tradição que ia sendo passada de geração para geração dessa forma. E nessa imagem, vocês podem ver, né? É um momento em que essa tradição oral é feita. A gente vê um idoso aqui conversando com as crianças, ele está passando para essas crianças a sabedoria das experiências dele. Ele está praticando a tradição oral, certo? Então, gente, é isso, né? A atividade de vocês, vocês vão encontrar na página 18. Na página 17, está a leitura que a gente fez. E na página 18, vocês vão encontrar a atividade. Na página 17, vocês já têm atividade, né? Mas na página 18, vocês vão ter exclusivamente atividade. 17 é atividade com a leitura. E a página 18 é o restante da atividade baseada nesse assunto que a gente falou hoje, certo? Então, eu espero que vocês possam ter feito um bom proveito dessa aula. Bom desempenho. Não deixe de se esforçar na realização dessa atividade, certo? Um bom desempenho para você. Uma ótima aprendizagem. Tchau!